Fala pessoal, o Chapola aqui, sejam bem-vindos a mais Donkey Kong Country 2, corrida nas alturas. Essa fase é interessante, interessante, opa, foi maldite, interessantemente difícil até. Não é difícil, ela é chatinha, ô cara, eu não tô conseguindo atacar pra cima, pra cima, por favor, cuidado. Aqui em cima tem um bônus, venha com a Dixie na frente, porque senão você não alcança isso aqui. Talvez você alcança com o Didi, mas é um pouquinho mais difícil. Como eu disse, essa fase aqui é um pouquinho chata, porque demanda uma concentração elevada, sabe? Então é. Bom, bônus tranquilão. Você não precisa destruir todos, só alguns, mas serve. Agora sim vem a fase, aquele foi o único bônus, aliás. É uma corrida. Com esses cidadãos aqui. Nós estamos em décimo, nós temos que chegar em primeiro. Opa, voltamos, pegamos boost e uou. Agora eu vou me concentrar, porque essa fase é tensa, se você não se concentrar. Então é. Aí, passamos três. Temos que chegar no primeiro. Por que temos que chegar no primeiro, você se pergunta, para passar a fase? Não, para pegar a moeda do DK. O primeiro lugar está com a moeda do DK. Então é. Nós temos que nos concentrar aqui. E eu já morri muito nessa fase aqui. Então é. Estamos em quarto, o que é bom. Acho que eu devia... Não, devia nada. Fala a boca. Terceiro. Viu, se você vai treinado nas fases, as fases não são tão ruins assim. É só eu falar, né? Olha lá. Ui. Quase. Segundo. Ui. Tem uns precipícios meio estranhos assim, como vocês puderam ver ali. Nossa. Você. Vem aqui. Peguei. Moeda do DK. Beleza. Agora é só terminar a fase. Quer dizer. Bom, pelo menos pegamos tudo. Tá, vamos começar com os dois, pelo menos. Ai, ai. Bom, agora é só passar a fase tranquilão sem se preocupar tanto. Ai, que feio, horrível. Um oi para o Rafael Bertunes. Ele vem pedindo oi em alguns vídeos. Só que ele sempre pede num vídeo anterior. A qual eu já tinha gravado. Então agora eu decidi ir atrás dele. Ou do comentário que ele pediu um oi. Mandaram um oi para o Rafael Bertunes. Yeah. Tá, mesmo assim eu tenho que me concentrar nessa fase aqui. É muito fácil você cair. Como vocês puderam ver, né? Bom, tem essas plaquinhas indicando que tem um buraco. Perto. Mas elas só indicam mesmo que está por perto. Não exatamente no lugar. Elas podem ficar um tanto quanto longe dos buracos. Então pule quando você vir... Ver... Vir não. Ver o buraco. Yeah. O... Você. Você é aquele chatinho que eu tenho que fazer isso? É. Bem legal quando você faz isso. Ui! Você é o último, né? Ou você é o primeiro, né? Tá. Peguei a moeda do DK de novo. Tá, vamos... Aí. Acho que aqui já acabou. É? Beleza, acabou. Um oi para o Paladino e Games, para o Detonados J, gancho secreto aqui. Opa. Peraí. Gancho secreto aqui, eu disse. Pimba. Um oi para o Detonados J, Alex Alves, Thiago Batista da Silva e para sua mãe, Raimunda Batista. Para o Red Mage e para o Storm Eagle, Sparkman, e para o Zero. Porque ele terminou Mega Man X há pouco. E é uma homenagem. É melhor eu decidir agora. Vocês não vão conseguir ser popular como Donkey Kong e Foley. Mais algo? Mais ajuda! Mais moedas! Aliás, tem um pôster de Killer Instinct ali atrás. Sempre esqueço de mencionar isso e vocês sempre me ajudam a lembrar. Eu peguei tudo aqui? Sim, eu peguei tudo aqui. Como eu tenho uma memória ruim. Programa do Swank! Legal! Mas, oi! Bem-vindo à Família Konger. Vamos lá. Invernizar com o Urkla. Como é chamado o mundo desta ilha? Kremlin Dingle. Que tradução incrível. Quais são as cores do seu papagaio? Eu acho que tem amarelo, né? Sim. Qual é o nome das duas empresas que produziram este jogo e Donkey Kong Country? Cocodilo e companhia. Harry e Nintendo. Ótimo. O que ele falou no negócio de milha? Torneio Amador. Tá. Qual é o nome da primeira fase das abelhas desse mundo? Abelhas Medrosas. Como é chamado Mamãe Kong? A Rikla. Qual é desses objetos que não é encontrado no quiosque do clube? Um retrato do Karol, um barril dourado e duas uvas de boxe. Eu acho que é um retrato do Karol. Ok, acertei. Pilhagem de babuinos. Tá. Como é chamado sua amiga cobra? Hisser. Slyther Rattley. Qual é a cor de colete? O velho Kong no Museu Macaque. Qual é a cor de colete? Ah, do colete. É... Sei lá, vermelho? Eu não sei qual é a cor do colete, desgraçado. Tá. Rattley. Verde. Boa, é verde. Qual desses inimigos que vocês não viram ainda? Cortador com lâmina, abelha zangada, gato de nove caudas. A gente não viu nenhum gato com nove caudas. Beleza. Mas, oi. Espero revê-los novamente na próxima semana. Ou daqui a algum tempo. Bom, vamos lá. Pântano escuro. Essa fase é difícil. Cara, esse mundo é difícil. Eu não gosto desse mundo tanto assim. Mais uma fase de pântano. Olha só que beleza. Mais uma dessas fases que vem nos assombrar. Malditinho. Ah, esse é o gato de nove caudas. O Sonic da vida, hein? Então eles deram a cópia do Sonic. Aqui nessa... Nesse jogo. Ô. Ô. E é aquele inimiguinho ali que é um tanto quanto chato até. Se ele te pega, ele te joga para direções aleatórias. Então é. Toma cuidado com ele aqui. Quando a gente passa... Ih, ele caiu. Bobão. Ô. 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 Beleza. Tem uma... Uma banana ali em cima. Por que tem uma banana ali em cima? Invencibilidade? Por que que tem invencibilidade aqui? Sei lá. Ô. Cara, é muito corvo aqui. Ih. Nossa. Que estranho. Ô. Você... Não. Ah. Beleza. Bônus. Bom, tem um bônus aqui. Um oi para quem? Caroline Campos, Marques, Uidi, Eduardo Oliveira E um oi para a Pen Que perdeu a Yen. O que? E eu quase caí ali. Que beleza. Eu não entendi Seu oi aqui, mas... Tudo bem. Eu posso aceitar isso. Ô. Cuidado. Tá. Um oi para a Pen Que perdeu o Yen. Que seja. Um oi para o Victor Augusto E para o William 1, 2, 5, 6, 7, 7, 7. E agora? Pimba. Pimba. Ah, vocês. Essas coisas de novo. Ah, esse mundo de pântana Assim me traz más lembranças. Ih. Quase. Hum. Tem uma coisa na minha língua. Pronto. Tirei. Tá. Ih. Beleza. Tá. Aqui tem mais um. Você é o pulo. Você é o pulo também. Temos a bola de canhão. Ok. Pelo jeito nós temos um bônus Aqui por perto. Tomar cuidado com essas Coisas. Ui. Não deixa cair essa paçoca não. Ou. Um oi para o Eduardo Oliveira. Já fiz isso. Tô lendo oi de novo. GK Vieira Games Para o Walter White Para o Jesse Pinkman. Eu imagino se eu não... Se eu me lembro bem é... Esses personagens do Breaking Bad. Yeah. Então é. Tá. Vamos aqui. Uh. Eu achei que eu tinha matado aquela abelha. Ups. Ups. Bom. A gente volta para pegar. Não tem importância não. Aliás. Breaking Bad dizem que é uma ótima série. Eu nunca tive a oportunidade de assistir ainda. Mas é uma série que dizem que... É muito bem falada. Um oi para a Luleite e para o Wadabá. Com tudo bens. Ok. Um oi com tudo bens para tudo esse pessoal aqui. Eu vou com a Dixie. Eu acho que com a Dixie é mais fácil esse bônus. Sim. Bem mais fácil. Uau. Bem mais fácil mesmo. Ela já fica bem na altura de... Tacar as coisas. Sim. E agora é só pegar o bônus. Eu acho que não tem mais bônus nessa fase aqui. Tem? Não. Acho que eu já peguei todos. Ui. Da volta para o Dixie. Já peguei o meio da fase? Eu não me lembro. Eu acho que não, né? Eu não sei. Então vamos pegar os barris. Que é o que a gente tem que fazer aqui nessa parte. Ô. Cuidado. Opa. Eu não gosto de pular nesses barris malditos aqui. Eu não gosto. Tá. Vamos pegar o jacaré ali. Olé. Tá. Morra. Uma banana. Cuidado com esse. Pula. Beleza. Tranquilão. Tá. Aqui agora a gente tem que esperar os digníssimos barris. Cara, eu não gosto nem um pouco desses barris. Ah tá. Esse aqui a gente não mata. Esse cidadão aqui. Por quê? Porque a moeda do DK está ali, ó. Então nós temos que usar os barris dele para pegar a moeda do DK. E o carro de som está chegando. Estou ouvindo ele subir a rua. Sério, essa moeda do DK é um pouco chata por causa disso. E se você não consegue pegar aqui, você tem que passar pela fase toda para pegar. E essa frequência dos barris não estão ajudando também, né? Droga. Eu hesitei. Eu hesitei de novo. Cara, essa coisa é muito chata. Estou hesitando muito. Foi. Beleza. Peguei. De primeira. Yeah. Um oi para o GK Vira Games. Walter Jaffe. Falei. O Lule também. Kleber Nobrega. Olha lá. Kleber Nobrega. Thiago Gonçalves. 8 mil ois para ele. É mais de 8 mil. Um oi para o Cluba. Fala, Cluba. E aí? Todos são iguais. Ou seja, todos gostam de levar uma boa paulada no bumbum. Que isso? Vire-se e depois não chore, pilantra. Boa amizade. Que isso? Quer dar uma paulada no bumbum. Que isso? Boa amizade. Um oi para o Thiago Gonçalves. Um tchau para o Arthur Jorge. Vamos para o Rambi Teimoso. Essa fase é muito chata, velho. Eu não gosto dessa fase aqui. Ela é muito difícil. Ah tá. Outra coisa que vocês falaram também. Deixa eu só matar esse cidadão. Se você ficar assim, você anda pelo mel. É. Legal. Eu não lembro quem falou, mas eu li o seu comentário e é isso aí. Você pode andar pelo mel assim, se você ficar com o team up. Desse jeitão aqui. O que é bem interessantezinho. Bem feliz e contente. Eu não gosto dessa fase por causa desse mel maldito. Eu tenho problemas em subir com o mel. Assim. Ui. Eu não tenho uma ótima flexibilidade dos dedos para... Apertar. Porque aqui você tem que apertar para o lado oposto à parede que você está. Apertar, pular e depois voltar. Eu não tenho essa flexibilidade dos dedos. Essa flexibilidade dedal. Ai, ai. Tá. Aqui a gente vem. Ô. Ô. Ainda mais quando tem essas abelhas. Assim. Ô. Beleza. E o checkpoint dessa fase aqui está muito demorado. Tá. Eu vou trocar para a Dixie. Se eu me lembro bem. Ui. Não. Nossa. Eu queria fazer uma marotagem aqui e sair voando com ela, mas não deu certo. Tá. Tem uma abelha ali embaixo. Eu vi ela. Ui. Nossa. Eu consegui chegar aqui. Ótimo. Leg. Viva a leg. Tá. Para. Leg. Para. Valeu. Sempre tem que ter, né? Essa música é divertitosa. Ai. Tá. Nossa. Cai tudo. Olha. E se eu não cheguei no meio da fase ainda? O que é uma coisa muito chatonilda. Você começa desde o começo. Olha só que beleza. Não é? Uma beleza? Não. Apenas temos um amigo macaco já no começo aqui. Ui. Tá. Tá. Pula. Pula. Isso. Bonito. Beleza. Maldito seja aquele mel. Eita. Vou cuidar dessas maravilhosas aqui. Cara, eu não sou bom nesse negócio. Ai, ai. Tá. Vai. Ô. Tem uma banana ali? Não. Acho que eu ouvi demais. Tá. Hum. Ô. Tá. A gente tem que ser rápido. Aperta pro lado e vai. Droga. Não foi. Meu botão não foi. Ih. Beleza. Ô. Ótimo. Ótimo. O que eu ia fazer é isso aqui, ó. Pega aí. Não deu certo. Essa abedance. Ui. Tá. Ui. Uh. Funcionou. Beleza. Tá. Agora... Foi aqui que eu morri, né? Vamos cuidar com essas abelhas malditas aqui. Vai. Não. Pega aí. Pã. 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 Droga. Bom. Tá bom. Vai. Acho que o checkpoint já tá aqui por perto. Vai, controle desgraça. Ali já tem um gancho. Não sei se não vai perceber o gancho, mas... Aí tem uma abelha ali. Chata. Deixa eu tentar não acertar. Aqui em cima tem um bônus. E é. Um oi para o... Isailson Moreira para o Foragido. E para o Renan Oliveira. Tudo do... Pã. Para o... Ah, é só subir. Se eu conseguir subir, né? Isso. Cara, eu tô fazendo umas manobras muito doidas no meu controle. Pra fazer isso funcionar. Um oi para o Renan Oliveira. Black Infernus Von Demom. Como sempre, eu adoro o nick dele. Mad King. E... Uh. Ô, droga. Isso não é bom. Ih. Isso não é nada bom. Ih, tem aquele cidadão ali em cima. Eita. Ah, bodega. Não. E sim, a gente volta desde o começo da fase. Eu já volto. Beleza, estamos aqui novamente. Perto de onde estava o bônus. Ali tá o ganchinho do bônus. Pra quem quiser saber. Cara, eu odeio essa fase. Eu ainda morri mais uma vez. Na hora que eu tava subindo de novo. Que é muito chato. Mas aí eu ganhei uma vida no meio do caminho. Mas é muito chato. Essa fase é... Ô, morra. Seu malditinho. Foi você mesmo. E eu acho que o meio da fase tá aqui, não tá? Sim, exatamente aqui. Olha só que sacanagem. Seguinte. Antes de você entrar nessa parte da colmeia. Vem aqui por cima. Tem um gancho escondido. Outro gancho escondido. Para dar a volta por aqui. E pegar a moeda do DK. Por que você tem que fazer isso? Você se pergunta mais uma vez. Porque quando a gente entra aqui. Nós se tornamos Rambi. Porque o nome da fase tá falando que é o Rambi teimoso. E tem que ter o Rambi na fase, obviamente. E com o Rambi. Não dá pra você pegar aquela moeda do DK ali. Pelo menos eu nunca consegui. Eu já vi rumores que você pode fazer isso. Tentar... Ah, consegue mesmo. Olha, que legal. Mas acho que a ideia não é essa, né? Olha só que legal. Dá pra você fazer isso. Demais. Bom, estamos com o Rambi agora. Ele simplesmente distrai tudo e todos. Basicamente isso. Menos Barris. Ele não morre para Barris. Mas em compensação ele mata tudo. Praticamente é isso. Mas a mecânica da fase, na verdade. Está mais pra frente. Que é essa aqui. Não é agora. A vermelha ele não mata. Aliás... Aqui! Ai! Caramba, que susto. Eu achei que era mais pra frente. Bom, tem a abelha rainha. Está indo atrás de nós. Nós temos que correr dela. Simples assim. Sai correndo que nem maluco. Simplesmente isso. Não olhe pra trás. Acredite. Ela está atrás de você. E por que você tem que ser rápido aqui também? Porque aqui você segura e... Pimba, bônus. Um oi para o Magic King, para o Halken Gamer, Felipe Ishikawa dos Santos e Henrique Machado. Espera aí. Ah, bom. Vamos lá, vai. Esse bônus aqui é só pra você se divertir mesmo com o Rambi agora. Henrique Machado, como eu disse, para a mãe dele... Ah, bom. Para a irmã dele, Gabriela Alarcon. Para a mãe dele, Silvia. E para o pai dele, João Leonardo. E esses foram os ois de... Se você quer um oi, por favor, diga no nosso comentário. A rola, uma bananinha. E vamos para o chefão, a qual é... Não, não vou fazer isso hoje. A pedidos eu não vou fazer essa piada hoje, não. Já está cansado, já cansei dessa piada, já. Bom. Conseguimos tudo, sim. Eu tive que voltar para ver se conseguimos mesmo tudo. Eu não acredito no meu potencial. Vamos para a Rainha Furiosa. E ela é furiosa mesmo, porque ela é um chefão chato pra caramba. Primeiro, você usa o Squawks para lutar contra ela. E eu ganhei uma vida ali. Seguinte, essa é a abelha rainha e você tem que acertar o ferrão vermelho pulsante ali embaixo. Só que essa batalha é muito difícil. Pode ser considerada o chefe mais difícil do jogo. Leg, por favor. Agora não. Agora não. Leg. Sai. Obrigado. Bom, depois que acerta duas vezes, ela começa a ficar vermelha e tacar espinhos em todas as direções por algum motivo. Eu não sabia que abelhas faziam isso. Cara, para, Leg. Desgraça. O que está acontecendo no meu PC? Quem está fazendo isso? Tá, deixa eu fechar algumas coisas aqui. Ok. Tudo bem. Estamos bem. Ótimo. Tá. Temos que acertar mais duas vezes. Eu gosto de ficar nesse cantinho aqui. Cantinho estratégico. Porque ela não te acerta ali embaixo. Se você for esperto. Pois agora ela vai dar a volta toda. Bom, vamos ser seguros. E esse chefão é difícil pra cá. Sério. Você morre muito. Eu treinei pra caramba. E eu morria pra caramba com esse chefe. E vai. Mais duas. Ela fica vermelha e começa a tacar espinhos para todas as direções. E... Droga. Isso não foi uma boa coisa. Porque não é uma boa coisa você... Caramba. O que está acontecendo hoje? Oxê. Nossa. Meu PC não quer trabalhar hoje. Não é uma boa coisa você perder seu hit já no começo. Porque agora fica divertido. Não, não é agora ainda. Tem mais um. Na próxima fica mais divertido ainda. Quando ela descer de novo. E meu PC da Xuxa não quer trabalhar hoje. Vamos, filho. Domingo. Eu acho que isso vai ser no domingo. Então vamos. Eu sei que é dia de descansar, mas você tem que trabalhar. Apesar que eu não estou gravando isso no domingo. Mas tá bom. Agora sim fica divertido. Ela vira uma abelhinha menor. E em volta dela, abelhas menores ainda. Você mata todas assim. E ela vai começar a ir atrás de você. Agora... Ihhh. Tá. Tem que acertar. Cara, é muito ruim acertar com o Skull. Uma. São três. Ai. Droga. Eu simplesmente corri pra cima dela, né? Inteligente muito eu. Ai, eu odeio esse chefe. Eu não tô gravando tempo. Eu vou terminar esse mundo simplesmente. Hoje. Então é. Sim, você tem que começar a batalha todinha. Que feliz, não? Certo, ferrão? Obrigado. Tem que começar a batalha toda. Que divertido. Que divertoso. Tá, vem a sua filha da mãe. Ou filha de uma abelha, né? Sei lá. Vamos guardar os seus hits. Pra... Depois. Aí. Agora a gente desce com tudo. Beleza. A gente espera no lugarzinho maroto aqui. Vai. Dá pra tentar acertar por aqui. É. Não deu. Vamos esperar dar a volta. Beleza. Vai ficar doidona agora. Começa a tacar espinhos. Ok. Aí. Ui. Tá. Bodega. Isso não foi uma boa coisa. Pum. 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 Bambam. Bambam. Badabadabam. Tá. Vai. Ah, droga. Não acertou. Então é uma boa estratégia quando ela virar aquela menorzinha. Já aqui mesmo já tentar matar todas aquelas em volta. Depois é só fugir dela normal. Mas isso é um pouco de ficho chato aqui, ó. Ela vai virar já. Começa a tacar ovo aqui já. Pra matar tudo. Uma. Aí ela fica invencível. Droga. Eu esqueci disso. Duas. Chega mais. Chega mais. Chega mais. Chega mais. E três foi. Ha. Toma essa, sua filha da mãe. Cai. 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 Eu não sei se aquilo te acertava ainda mais. Eu não quero testar. Bom. Estamos com a Dixie. Ela que sobreviveu nessa festa toda. Mas é isso aí, pessoal. Terminamos mais um mundo. Criminal Dingo. Mais completo do que nunca. Bom. Completíssimo. 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 E completíssimo. E no próximo. Opa. E no próximo episódio nós vamos para a escavação. Hum. Então é isso aí. Espero que todos tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar o digníssimo e amado vídeo. Peça seu oi se você quiser que eu te mande um oi. Sem zoação, por favor. Brincadeira. Pode mandar oi para a família toda também se quiser. E antes que o carro de som apareça, eu me despeço. Porque eu estou ouvindo ele. Obrigado a todos que assistiram. E até a próxima. Até o próximo episódio. Valeu. Droga. Não. Não. Uh. É o carro do picolé. Vou ir nessa. Transcrição e Legendas Pedro Negri